Olá, senhores pais, responsáveis, familiares, bom dia, bom dia, nossos queridos alunos. Hoje venho mostrar para os senhores o que são e como utilizar os nossos drives de atividades. Vamos lá? Bom, no grupo vocês receberam este link aqui, que é o link do drive de atividade, cada turma tem o seu. Eu vou usar aqui, como exemplo, usar para os senhores, o link de atividades do oitavo ano lá, que é muito parecido. Basta clicar nessas linhas azuis, que é o link, que ele irá redirecioná-los rapidamente para o drive. No drive eu tenho aqui as pastas das matérias, à medida que os professores disponibilizam, né, slides de consulta da matéria que já foi dada, caso o aluno queira voltar e reler a matéria que foi dada no dia. No drive também a gente coloca os roteiros de atividades, né, semanais aqui, ó, e quinzenais, a partir de agora será quinzenal. Eu tenho o roteiro aqui, por exemplo, já do período de 15, de segunda agora, até 26 de março. Então, aqui tem todas as atividades do nosso roteiro, para o aluno seguir, né, e fazer as atividades, com as datas de correções, já no drive, tá bom? Vamos voltar aqui. No drive também, eu tenho as listas de atividades e atividades avaliativas. Por exemplo, enviamos atividades avaliativas, para que os alunos façam e entregue junto com as provas. Logo, logo, né, postaremos as provas bimestrais, que também estarão no drive. Basta eu clicar, por exemplo, aqui eu tenho uma lista avaliativa, e ela está disponível aqui. Eu posso ter a opção tanto de baixar, ou de solicitar essa lista impressa já na escola. Pelo drive, já posso visualizar, já posso olhar, já adiantar o meu conteúdo, e ver o que tem disponível para eu fazer durante aquela semana. Bom, tudo estará disponível aqui no drive, para os senhores. Nós sugerimos, sempre aos nossos alunos, que consultem o drive, pelo menos uma vez por semana, que vá lá, veja o que tem de novo. E sempre que for possível, sempre que for informações de grande peso, como avaliações e provas, nós informaremos que as suas avaliações estarão disponíveis nos drives, e os endereços de todos os drives já estão no grupo de vocês. Bom, eu espero que todos estejam bem, estamos sempre à disposição, e mais uma vez, o nosso agradecimento à parceria, que os senhores sempre têm nos dedicado. Um beijo no coração de todos. 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 Obrigado.